A Câmara de Fábio 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 Não acredita em que o camarim é tão delicioso E eu te expedi um bom chocolate Um chocolate muito bom Um chocolate Um chocolate boost Que coisa A Câmara de Fábio É uma coisa É muito bom Bem Eu estou a tocar e cantar Para chamar as pessoas que estão Passeando Essa Câmara de Maria Foi lembrada De vir aqui Nave Maria Nave Maria quer dizer A ship called Maria Não é a ship É a ship called Maria Escolhido Chosen by Pitfork The Site That Escolhido Escolhido Português só para você Os outros não entenderem o que eu vou fazer Tem que falar inglês horrível Fala português Fala português Mas o resto da plateia tá fudido O espanhol Fudido Então lá vai O inglês hein O... Chosen O Pitfork O Pitfork Chosen As Uma das melhores canções dos anos 14 Minha band Minha band Meu band Minha band Na terra de arroz Pouco, 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 Pouco! Pouco, Pouco, Pouco! Na minha direita, não posso, mas na minha direita, na minha direita, com 10 dias, na minha direita, o homem que é o meu produtor, hoje, 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 os trabalhos são fabricados na nossa casa. Temos um tubo, e assim, e assim, e o cara que produz, nunca fala mal sobre os produtores. É possível entender? Eu entendo! Daniel Maia! Na bateria, na bateria, você tá baixando, tá querendo brigar comigo? Na bateria, o coro, eu não sei falar em inglês. The guy that... sustenta a banda, vambora, eu não queria falar, ele tá aí em português. É... Jarba que anuncia ele bem. Andrums, Rogério... Rogério Bastos é do Brasil! Rogério Bastos é do Brasil! O Brasil é do Brasil! O Brasil é do Brasil! A cada vez é do Brasil É Cristina Carneiro no teclado. O Brasil é do Brasil! E aí, E aí, o Brasil é do Brasil. E aí, o Brasil é do Brasil! 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 No final da banda da minha banda, aquele cara que colocou as coisas em ordem e calma, é Daniel Filipe Alves! Obrigado, Daniel Filipe Alves! Para o contemplativo, é mais para o cognitivo. Bem, vá lá! Agora, os toros de vida magdalena com Rogério Lutra! Um! Zarote em cima! Zarote em cima! Magdalena! Ordem que Alves! Daniel Filipe Alves! Daniel Filipe Alves! Um! Dois! Um! Dois! 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 Amém. 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 para o cognitivo, não para o contemplativo, eu sei que isso é um, ah, quando em Itali, eu tenho um texto, onde eu coloquei os textos? Você foi para nós? Você sabe que meu parceiro é Itali em 2001? 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. Baby, Cadê, Ave Maria, I made a rap about the sun. Até eu arrumei essa caceta errada. Puta que pariu! Vocês sabem puta que pariu, é? É igual a son of a bitch. Vocês sabem, a gente fala assim sem que nem pra quê. Não é pra ofender nem a mãe da gente, nem a dos outros. Oh, my Christ! My wife, no English, no right English, and wrote that and composed as politicadas. Quem diabos? Nave Maria, tá aqui. Mostra. Já falei na outra música, achei que o conto Nave Maria. Agora é 2001. Agora é 2001. O que tem agora? A primeira música não foi Não... 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 Não foi... É... Foi sim. A primeira foi. Não, foi a primeira, que a gente pode tocar. Ah, a primeira da ação. Agora é outra. Não, não, não. Achei, não já falei isso. A escola de Maria. Ele foi escolhido por Peter Falker, Narva Maria, Rita Lee, seguiu os passos, seguiu os passos do autor de Stanley Kubrick. Eu fiz uma lírica muito sofisticada, muito boa, e, como Kubrick, quando ele está na Estação Orbital, Rita escolhe a caipira. Tem um jeito de falar de canção caipira. Tem, tem. Country. É, para ouvir. Country. 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 Country music. Ah, country music. Country music. So, with a letter, a lyrics very sofisticated, she made a country music. Na... 2001. 2001. In 1969. The same vein of the film of Kubrick. 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 Yeah, it's set to go. Yeah. It's set to go. Yeah, it's set to go. Yeah, it's set to live. Yeah, it's set to go. Yeah, it's set to go. They say it to go. Eu vivo no escuro, sou parceiro No futuro do mar é do centro da paz Mas toda a liberdade é a vida Que o trabalho ainda quer votar no passado Eu vivo no escuro, sou parceiro No futuro do mar é do centro da paz Eu quase chego a copar a minha vida que grita Me emprenha e se reproduz na velocidade da luz A cor do céu me compõe, o mar assume e dissolve A equação me propõe, computador me resolve Astronauta libertado e a vida que ultrapassa Em qualquer roca que eu faço Eu vivo no escuro, sou parceiro No futuro do mar é do centro da paz Astronauta libertado e a vida que ultrapassa Em qualquer roca que eu faço Eu vivo no escuro, sou parceiro No futuro do mar é do centro da paz A minha velocidade Casei com sete planetas Por filho, cor e espaço Não me tenho nem nem faço A roda do ângulos Calculo dentro do passo Minha dor é cicatriz Minha morte não me equilíbrio Ação na alta liberdade Minha vida nunca passa Em qualquer outra que eu faço Tem um bico no escuro Se eu passei no futuro Na realidade que eu faço Ação na alta liberdade Minha vida nunca passa Em qualquer outra que eu faço Tem um bico no escuro Se eu passei em fortuna E a luz é de amar In the Bruises Nos braços de dois mil anos Eu nasci sem deidade Eu nasci sem deidade Eu sou solteiro Eu sou baiano Sou baiano e estrangeiro Meu sangue é de gasolina Correndo não tem uma água Meu peito é de sal de fruta Perder membro in the camp do fruta Foi cocipado de baixo Eu não tenho um bico no escuro Seu parceiro do futuro Na relucente garrafa A chora para libertar Minha vida já passa E vai derrubar que eu faço Tenho vindo no escuro Seu parceiro do futuro Na relucente garrafa Ah, o texto é importante Isso seria bom Eu encontro o texto Oh, Jesus, meu pai Baby, Sr. Kutakur O seguinte Eu vou tentar Eu vou traduzir Jimmy renda-se O segundo word Renda-se Em Brasil, quer dizer You are surrounded Renda-se, entendeu? Jimmy renda-se Porque no Brasil Todo mundo gosta de falar inglês Todos os produtos que eles fabricam Factor 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 Manufacturado Que tem um nome estranho Ou não Ninguém vai dar importância E assim Então, eu acho Que O texto Neuza, minha mulher Falou inglês Neuza, minha esposa Falou inglês E eu perdi O trabalho dela Jimmy Jimmy Renda-se 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 Essa música foi lembrada Porque isso é no filme The Agent The Ankle Ankle Agent Agent Ankle Agent Ankle The Ankle Agent Ankle Agent Ankle Agent Yes It wasn't ever seen In Brasil Blah, 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 blah Renda-se 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 Pum. 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 Deitada. Vem dar. Vem dar. Vem dar. Quando saiu a polícia, ela foi deixada do hotel. Por causa disso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 O povo querida, querida, há de sobreviver Querida, querida, aos seus benfeitores Querida, querida, as canções de protesto Querida, e a nossa caridade O povo querida, querida, ainda suspeita Querida, querida, e a nossa covardia Querida, querida, na chuva e deleita Querida, e sem a gana e grita Oh, vida, de boa 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 É isso, não é? É, é o nome da canção Ok Então vamos tentar Porque é muito difícil É muito para o mundo do Brasil Ah, sim, sim Ah, sim, sim É, that kind of song is not about the non-Brasil Não, quer dizer, não, do Brasil conhecido Espero que venha o inglês It's a much more and no Brasil also And no Brasil also known by the Brazilian themselves The people from Brazil themselves don't know, don't know, don't know, don't know Born Born Was born Born Was born Born Eh, some songs of wilderness about wilderness life but a song live even, assim Eu posso tentar um pequeno milagre de trazer eles aqui e agora. Isso é o que nós vamos tentar. A primeira é aquele garoto Jesus, a pequena garoto Jesus. 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 A pequena garoto Jesus, a pequena garoto Jesus. Eu quero tentar um pequeno para tentar transmitir a ideia. Bora? Valei-me, minha menina Jesus. Minha menina Jesus. Minha menina Jesus. Valei-me. Valei-me, minha menina Jesus. Minha menina Jesus. Minha menina Jesus. Valei-me. Só volto lá, passeio no gozo do meu recreio. Só volto lá quando puder comprar um óculos escuros. Com um relógio de pulso, marcando hora e segundo. Um rádio de pilha novo, tocando coisas do mundo pra tocar. Lá no jardim da cidade, zumbando dos acanhados. Dando inveja nos barbados e suspiro nas mocinhas. Porque pra plantar feijão, eu não volto mais pra lá. Eu quero é ser cinterela, cantar na televisão. Bota filho no colégio, da picolé na merenda. E ser vencibilizado, pagar imposto de renda. Ser leitor registrado, ter se andadeira e TV. Carteira do ministério, ter se que ter RG. Vem, Samãe. Deus me faça feliz, minha menina Jesus. E te leve pra casa em paz. Vem, Samãe. Eu fico aqui carregando o peso da minha cruz. No meio dos automóveis, paz. Vem, Samãe. Vai, viaja, foge daqui. E a felicidade vai atacar pela televisão. E vai felicitar, 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 felicitar. Até ninguém mais respirar. Acorde, minha menina Jesus. Acorde, minha menina Jesus. Acorde, minha menina Jesus. Acorde... Obrigado.